Bem pessoal, o ano de 2020 tá chegando aí e é um ano bem especial. Eu digo pra vocês que o ano mais especial desde o término do anime Bleach é o ano de 2020. E nós estamos próximos, próximos de ver cenas como essa em anime aí. É pessoal, o ano de 2019 tá acabando e foi muito especial para o Bleach. E no vídeo de hoje pessoal, nós vamos conversar um pouquinho do que está por vir no ano de 2020, por que ele é tão importante e o que se passou no ano de 2019, principalmente agora no final do ano, que deu um boom, explodiu o Bleach no mundo e lá no Japão. Então vamos conversar um pouquinho sobre o futuro do nosso grande e amado Bleach. Fala pessoal, tudo bem? Feliz ano novo aí pra todos vocês. Que sejam bem-vindos ao canal da Bleach Brasil pra quem tá chegando agora aí. Não deixa de se inscrever e me acompanhar aí. E olha só pessoal que eu comprei ontem, olha só que bacana. Legal né? Olhei pra ela, olhou pra mim, falei, tem um lugar bom pra você lá. E comprei e trouxe ela pra cá, para o canal da Bleach Brasil. Vai ficar aqui com nós, aqui. Bem pessoal, o ano de 2019 foi muito especial, mas muito especial para o Bleach. Tivemos várias coisas. Vocês lembram de algumas coisas que a gente teve para o Bleach esse ano? No início de 2019, descobrimos que o Ichigo se formou em literatura inglesa. É, Bleach recebeu vários action figures, um melhor do que o outro, vários detalhes fantásticos. Não é que o cosplay de 2019 também veio pra arrebentar? Até o seu amigo aqui, o DC, fez o cosplay do Ichin Kurosaki. No início do ano, o Cubo deu um autógrafo sobre o seu artbook. E descobrimos também o segredo do Rei das Almas. Em 2019, o Bleach também fez várias parcerias com vários games de grandes nomes. Como por exemplo, a Rede Monster, que chegou a dar 10 milhões de visualizações. Bem pessoal, não é só em game, mas também gerou polêmica ao Bleach quando o presidente do Brasil mandou um forte abraço para os fãs do Bleach. Tivemos vários anúncios falsos do anime, que infelizmente poderia ser verdade, mas não foi. Teve youtubers que se diziam especialistas e falaram mal do Bleach. Foi lançado uma estatueta do tamanho real do Ichigo, lá na França. O Cubo trabalhou em um novo game da SEGA, por isso que ele estava afastado do Bleach. Mas segundo ele, vai voltar com tudo agora. O que será que vem aí, hein? A novel do Isagishu Rei fez maior sucesso e vai ser lançado nos Estados Unidos. E quem diria, hein? Urahara, um possível vilão dentro do universo Bleach, seria demais. No Japão, lança um cybercafé com o tema do Bleach e vários outros animes, da Pierrot. Bleach é o quinto mais lucrativo da TV Tóquio em 2019. O game 3D do Bleach já está com 3 milhões de downloads e foi lançado há pouco tempo. E o Bleach Brave Souls lança o tema da Guerra dos Mil Anos como modo história. E isso estoura no Twitter lá no Japão, agora no final do ano. Bleach chega a 1 milhão de seguidores no MyAnimeList. Para fechar com chave de ouro, o Bleach está fazendo uma parceria com o Mobile Legends, muito famoso no Android e iOS. Bem, pessoal, e agora para o ano de 2020. O que esperar para o ano de 2020? Pessoal, o ano de 2020 tem tudo para ser o anúncio ou também o início do anime na Guerra Sangrena dos Mil Anos. O porquê disso, pessoal? Boruto e também Black Clover estão chegando no limite. Principalmente, principalmente o Black Clover, vai ter que ficar no mínimo há um ano, um ano e meio de fillers para entrar na história do mangá. Por quê? Porque está muito próximo o anime do mangá. E a TV Tóquio comprou mais 55 episódios. Provavelmente o Black Clover vai até o episódio 156, 155, por aí. Não vai passar disso. Se passar, a TV Tóquio provavelmente vai comprar fillers. Se tiver fillers. Vamos ver. Espero que não tenha, né? Porque senão o anime cai demais. Boruto vai entrar agora na saga do mangá. Vai se adaptar e o mangá não vai passar de um ano de animação. Então, o ano de 2020 vai ser, digamos assim, a estagnação tanto de Black Clover e de Boruto. Tá, DC, mas o que isso tem importante com o anime Bleach? Bem, pessoal, as equipes que trabalharam no anime Bleach, hoje, por exemplo, o diretor de animação do Bleach, trabalha no Boruto. E o grande pessoal que fez a animação do Black Clover e também do Boruto são do anime Bleach. Então, a grande equipe está ali, está focado nesses dois animes. Elas podem realmente focar somente no Bleach. Mas muitos de vocês falam assim, tá, DC, mas se o anime voltar vai ficar ruim, a Pioti não tem fama de fazer animação. Quando ela quer fazer, ela faz muito bem. Temos lutas dentro do Boruto e também dentro do Black Clover que são sensacional. O que não pode é o estúdio terceirizar a animação, como fizeram com os Sete Pecados Capitais que destruíram, né? Nanatsu no Tazai, destruíram. Bleach tem uma grande diferença. O Cubo. O Cubo é chato. O Cubo, quando se trata de anime, até nos fillers, ele mesmo trabalhou. Por isso que os fillers do Bleach é muito bem feito, muito bem animado. Porque o Cubo era chato, pegava no pé. Então, é um cara que se realmente trazer o anime novamente, vai voltar a pegar no pé lá do estúdio pra fazer um bom trabalho. E é isso que ele tem que fazer. E é isso que tem que ser. Porque os direitos autorais, querendo ou não, de animação, é do Cubo. Se ele falar que não, é não. Pronto, acabou. Mas, pessoal, antes de lançar o anime, eu gostaria que lançasse um filme do Bleach. Fazia um marketing parecido com o Dragon Ball Super. Vocês lembram que antes de sair o anime do Dragon Ball Super, eles lançaram um anime, um filme. E nesse filme contava a história lá do Bills. Então, ou do Bleach, sabe o que eles deveriam fazer? Um filme entrando, se encaixando dentro do anime. Contando como foi o início da Guerra dos Mil Anos. E também mostrando a Bankai do Ukitake, que não teve nenhum mangá e nem Nanóvel. Seria bem legal fazer a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, mostrando a Bankai do Ukitake com a derrota dos Quincy há mil anos atrás. Junto nesse, digamos, nesse... Adaptando junto no início do anime Bleach. Seria bem legal. Até pra testar como é que tá a comunidade do Bleach lá no Japão, fora do Japão. Até porque um filme é bem mais barato, né? Um filme é bem mais barato. E dá pra medir a febre dos fãs. Se o filme for muito bem aceito, assim como foi o do Dragon Ball, é um teste cheio pra o retorno do anime. Porque o retorno do anime vai gerar em mais de 120 episódios. Vai ser enorme e vai gerar milhões aí pra fazer a nova animação do Bleach. Em 2020 também estou aguardando o retorno do Kubo. Eu quase tenho que certeza que vai lançar aí os próximos meses um novo trabalho do Kubo, que é o Burn the Witcher. É quase certeza. Provavelmente o Kubo vai tentar fazer uma integração, um crossover. Mas não chega nem ser um crossover porque é o mesmo universo, né? Provavelmente ele vai fundir as histórias, vai explicar algumas coisas que ficaram no ar dentro do Burn the Witcher sobre o Bleach. E seria legal ver os personagens do Bleach dentro desse novo mangá que passa na Inglaterra, numa social site do West. Não do Oriente. Vai ser bem legal ver os novos trabalhos do Kubo e ver o que ele tem pra trazer de nova história. Seria bem legal. E também agora no ano de 2020 pode vir a novel do Inferno, que ficou no ar com a quarta família nobre, que não foi citado na novel do Isagi Shuhai. E pra aqueles que falam DC, não dá cara, pra trazer o anime. Eu não gostei. Pessoal, tem muita coisa boa dentro do mangá oficial. E só lembrando que o mangá foi corrido que o Kubo desistiu da obra porque não aguentava mais de dor. Ele pode agora adaptar várias outras coisas e deixar melhor. Sem falar que a novel do Isagi Shuhai é mais do que obrigatório ter no final do Bleach, porque ela é demais mesmo. Pra quem acompanhou a novel dentro do canal aqui da Bleach Brasil sabe do que estou falando aí. E pra finalizar o ano de 2020, um game, principalmente da CyberConnect, que fez o Naruto Storm. Estão dizendo aí que eles estão trabalhando num novo game do Bleach. Será? Agora parece que em janeiro e fevereiro eles vão anunciar o seu novo game de um anime que não está sendo trabalhado no momento. Então eles já trabalharam com o Naruto, já trabalharam agora com o novo Dragon Ball. Então tem tudo aí pra ser Bleach. É um ano muito importante para o Bleach, então pode ser Bleach. Bleach Brave Souls provou que Bleach é lucrativo, gera milhões todo mês. Não é por nada que ele mantém o Bleach tão vivo lá no Japão e fora do Japão. Então não deixa de ser um bom investimento fazer um investimento num game da próxima geração aí. Sobre o Bleach seria demais pro ano de 2020. Beleza, pessoal? E é isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu. Não percam os próximos vídeos. Assim que eu tiver mais novidades sobre o nosso amado Bleach, vou trazer aqui pra vocês. Muito obrigado e... BAM! Cai, galera. Tchau. Tchau.